O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance, Bruno Lamas! Gol do Santos! É dele, de Bruno Lamas, 6 minutos, segundo tempo. O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance, Bruno Lamas! O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance. O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance. O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance. O Paulo Henrique pela esquerda, bom cruzamento, a chance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.